Como eliminar infestação de piolho no galinheiro e nas galinhas, com remédios baratos e simples? O piolho de galinha pode trazer muito malefício para a sua criação, galera. Inclusive pode trazer doença. Ele é muito pequenininho. Deixa eu dar um zoom aí, para vocês verem como ele é muito pequeno. Ele é bem pequenininho e às vezes você nem consegue ver que às vezes ele está em suas galinhas. Suas galinhas começam a dar anemia, pode apresentar vários outros tipos de doença trazido por esses parasitas. Então, ao pressentir que suas galinhas mudou o comportamento, está se coçando demais, está ficando muito anêmica o tempo todo, pode começar a ver que tem parasitas nela ou no galinheiro. Então, tem que começar a agir e fazer esse manejo que eu vou estar passando para vocês e passando esses medicamentos tanto no galinheiro quanto nas galinhas. Já aproveita aí antes da dica e já curte esse vídeo e compartilha que esse vídeo vai ser muito bom e vai trazer muita informação eficiente para você que cria galinha. Então, vamos lá. O primeiro medicamento é o butox. Esse aí é carrapaticida, mosquicida, sarnicida. Ele é muito bom e elimina também os piolhos da galinha. E sim, galinha pode ter carrapato sim, galera. Então, tem que tomar bastante cuidado porque tanto piolho, tanto carrapato, pode aí estar atingindo as suas aves. Como é que você vai usar o butox? Ele pode ser diluído, esse vidrinho de 20 ml, em 40 litros de água. Só que, ao meu ver, fica um pouco fraco. Então, você pode diminuir um pouco. Bota 30 litros, ok? Para ficar um pouco mais forte. Você pode estar banhando as suas aves e também borrifando aí o local, né? Onde elas ficam, no galinheiro. Aí você limpa o ninho e borrifa dentro dos ninhos, né? Naquelas frestas que sempre ficam aí nos ninhos, ó. Você vai borrifar em todo o ambiente, nas paredes, todos os cantos. Ó, pega a visão nisso que eu vou falar para vocês. Não use só esse medicamento. Você vai usar ele quando a infestação está grande, galera. É difícil o combate. Então, não use só um medicamento. Você vai botar esse butox e vai comprar esse outro aqui, ó. Olha só, ele é chamado de Bulfo. Nome meio estranho, né? Mas isso aí, ele é um pozinho, galera. Ele é para inseticida, carrapaticida. A mesma coisa dos outros aí. Ele combate esse tipo de parasita aí. Então, você vai pegar esse pozinho e vai colocar aí nos locais que as galinhas dormem. Nos ninhos, né? E vai borrifar também naquelas frestinhas que ficam ali no ninho, né? Dá uma jogadinha assim nos cantos das paredes também, ok? No local ali do galinheiro, sempre nos cantinhos ali no chão. Você vai jogando em todos os lugares ali esse pozinho. Esse pó também, se você quiser, você pode passar na galinha. Você vai pegar a galinha e evitar ali a parte, né? Do pescoço, do olho, do animal. E vai esfregar esse pozinho ali no corpo da ave toda também. Que isso aí vai matar aí carrapatos e piolhos que ainda ficam, né? Que as penas têm muito local para elas se esconderem. Então, você vai jogar ali, ó. É tipo um talco, né? Que passa na ave todinha aí. Gente, ó. Também eu aconselho vocês o uso do calvigem. O calvigem, no caso, já é para uma prevenção. Você não adianta fazer isso tudo e não ter uma prevenção, né? É bom que você que vai começar uma criação, né? Ou está começando agora. Faça a prevenção com o calvigem. Você acha em casa de material de construção. Você vai comprar o calvigem hidratado, né? E vai estar espalhando ali no chão do seu galinheiro. Ali num local aí onde as galinhas dormem. Por exemplo, aí é um poleiro, ó. Então, você está vendo que o chão está com algumas manchinhas brancas aí? É porque a gente joga sempre o cal nesse local aí. Para estar evitando, né? Esse tipo de piolho. Aqui a gente não tem problemas com piolhos. Por conta disso, a gente sempre está prevenindo com o calvigem o calvigem. Jogue o calvigem sempre. Não é aconselhável jogar no local que as galinhas comem. Mas aí nos galinheiros, onde a galinha dorme, onde a galinha fica muito tempo ali. É aconselhável você jogar o calvigem. O calvigem tanto vai ajudar no combate contra parasitas, piolhos, esse tipo de coisa. Também vai ajudar a secar as fezes das galinhas. E também evitar moscas e mosquitos no local. Lembrando, galera. Quando já está infestado, o cal às vezes não vai dar mais conta. Então, é por isso que é bom fazer aí a prevenção. Para evitar a infestação. Porque depois que ele infesta, o cal não vai conseguir dar mais conta. Então, você vai precisar de usar esses medicamentos aí que eu passei para vocês. Ok? Depois de você fazer esse tratamento todinho aí agora. Aí agora você continua aí sempre prevenção com o cal. Sempre. Toda semana você joga o cal ali no local, no galinheiro. Limpa, deixa bem limpinho, desinfecta. E aí vem jogando o cal para não fazer novamente uma nova infestação. Ok? Aí agora você vai mantendo o controle com o cal. Ok? Então, tamo junto. Essa foi a dica de hoje. Tchau, obrigado.